será que você já advertiu a igreja que uma vez que você receber a graça você não pode, não pode abusar e ele diz vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu sermos chamados filhos de Deus que a geração que celebrou abortos possa ser chamados filhos de Deus da família de Deus como? ele está dizendo quando é a hora para o Senhor falar acerca da glorificação da igreja em outras palavras falar acerca da vinda do Messias em outras palavras falar acerca da admissão no reino glorioso de Deus em outras palavras falar acerca da admissão no reino glorioso de Deus agora ele diz que é um privilégio que nós temos sido adotados que é um privilégio sermos adotados